Primeiro o vídeo que está publicado no seu Instagram lá, que é aquele de uma declaração antiga do Trump, né, defendendo... No tempo em que ele fazia parte do filme Advogado do Diabo. Você sabe que o Trump é mencionado no filme Advogado do Diabo? Ele foi mencionado? Não. O Satanás deu uma festa em Nova York. Não, tem que assistir de novo. Foi na Trump Tower? Do lado da Trump Tower, o Satanás, o Diabo, o Al Patino, deu uma festa no prédio dele, ali na vizinhança da Trump Tower. E aí as mulheres todas endemoniadas de processos, conversando umas com as outras, dizendo as coisas loucas que os maridos estavam fazendo em termos de dinheiro, de luxúria. Isso é uma pena, porque o Trump ficou de vir à nossa festa, porque ele é daqui, da gente, né, mas ele não pôde vir, porque aí cita um caso no qual ele estava enrolado. Naquela época lá em Nova York, ele estava falindo, faliu. O impeditivo, ele está enrolado, está respondendo a algum grande júri, algum negócio desse assim. É engraçado como intuíram certo. Então ele está na lista de convidados. Ele está na lista de convidadíssimos. Convidadíssimos. Para a festa do Advogado do Diabo. Olha isso, meu Deus. Dá uma olhada lá no filme Advogado do Diabo. Mas aí ele tem um vídeo, esse que está no seu Instagram, defendendo, né, os mexicanos, olha lá. Olha, nunca desista. Não te renda. Nunca se renda, nunca permita que isso aconteça com você. Mesmo que construa um muro de concreto, arrebente, atravesse. Cruze, não aceite o muro de concreto. Então anotem, meus amigos mexicanos, tomem nota. Tomem nota das palavras do senhor Trump, como diz o Nicolás Maduro. Sim, o Nicolás Maduro. Fala Trump. É Trump, Mr. Trump. Mas no final do vídeo, o mexicano toma nota. Tem que tomar nota. Tem que tomar nota. Meus amigos mexicanos, anotem, por favor. Olha lá o mexicano. Tomando nota das palavras do Mr. Trump. Isso, cada uma delas. Agora... Colem no muro. Ô, Caio. Joguem em drones. O Trump tinha bebido tequila na época daquele vídeo ou ele está tequilando agora? Não, ele fala qualquer coisa para o grupo que lhe interessar. Isso é um cara sem caráter. Um homem sem memória. Ele acaba de dizer uma coisa e ele diz que nunca diz aquilo que ele diz. Ele diz, diz. Ele diz, diz, pronto. Pois é, cara. Sem explicações. Então são entes sociopatas sem memória nenhuma. Sem nenhuma dignidade, sem nenhum respeito próprio. Sem nada. Eu não sei como... O mundo está doido mesmo, Brog. O mundo está doido. Está maluco, enlouquecida. A terra enlouquecida. Aliás, quando a terra não esteve enlouquecida, desde que o homem aqui botou os pés. Desde que o homem se levantou. Isso é de muito tempo. É. Nós somos a loucura do planeta. Meu Deus do céu. Mas tem horas que fica um pouco pior. Pois é. E tem horas que pode ficar muito pior. E o Tiririca estava errado. Pode piorar infinitamente mais. É pior que está, fica. Fica e aumenta. A vista do olhos Tiririca. Ele até desistiu. Desistiu. Ele viu que pode ficar muito pior. Ficou. 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 Não.